Expo Agro 2012, a expectativa é superar a edição anterior em público e em volume de negócios. Boa notícia que vem do Codan, 48 projetos aprovados vão resultar em mais de 2 mil postos de trabalho para os próximos anos. E ainda, cumpi-popping-freestep, new style. Você vai saber o que esses termos significam para jovens de comunidades daqui de Manaus. Agora, no Jornal da Cultura. Olá, boa noite pra você. Esta manhã foi lançada pelo governo do Amazonas a 39ª Expo Agro. A vitrine do setor agropecuário é considerada a maior da região norte e deve superar em público e em negócios a edição do ano passado. O lançamento ocorreu hoje pela manhã no Centro de Exposições Eurípides Lins. O governador em exercício, professor José Melo, destacou a importância do evento para o setor primário. É uma feira onde os próprios expositores, os próprios produtores que delas participam e aqueles que vendem os produtos para os produtores vão autofinanciar essa feira. O que significa dizer um grande avanço para todos nós. O ano passado, a Expo Agro mobilizou 32 milhões de reais. Ou seja, nós saltamos de 9 milhões para 32 milhões de reais dentro dessa visão de que a Expo Agro tem que priorizar negócios. Porque esse é o objetivo central de uma feira como essa. A 39ª Expo Agro acontece do dia 24 deste mês, a 2 de dezembro, no Parque de Exposições Eurípides Lins, na Avenida Torquato Tapajós. E a reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas aprova 48 projetos, com investimentos de 770 milhões de reais para o Polo Industrial de Manaus. A implantação desses projetos vai resultar na oferta de 2.190 novas vagas de emprego nos próximos três anos. Isso representa uma expectativa futura extremamente positiva, quer dizer, novos empregos, novos investimentos e novos produtos aqui fabricados. O principal projeto aprovado na reunião foi referente à produção do Playstation no Distrito Industrial pela Sony Brasil. A expectativa é de que a produção do game inicie ainda no primeiro semestre de 2013. A oportunidade que esse mercado de entretenimento tinha para o modelo Zona Franca. Os investimentos com capital de origem estrangeira mantiveram o crescimento. O valor é de 489 milhões, o que representa mais da metade do total da pauta. Apesar de toda a crise mundial, apesar de tudo o que está acontecendo, o empresariado, normalmente brasileiro e também estrangeiro, acredita no potencial de produção da Zona Franca de Manaus e por isso ele tem realmente procurado e está trazendo novos projetos para cá. Turismo, mobilidade urbana e até a segurança de crianças vão ter a tecnologia como aliada na Copa do Mundo de 2014 aqui em Manaus. A novidade é fruto de uma parceria firmada hoje entre o governo do Amazonas e o Instituto Nokia de Tecnologia. A partir de agora, o Instituto vai desenvolver aplicativos de celular focados no evento Copa do Mundo de 2014. É importante que empresas desse porte que estão aqui na Zona Franca de Manaus nos ajudem no nosso dia a dia. Em 2014, quem estiver no território amazonense vai poder baixar gratuitamente o e-postal card, um aplicativo para smartphone e tablet que favorece o turismo local. Outro aplicativo incluso no pacote é o monitoramento em tempo real do transporte público, pelo qual será possível identificar quais, que horas e a rota do ônibus na capital. Outro lançamento desenvolvido no Amazonas é o localizador de crianças. Por este aplicativo, os pais descobrem a posição exata do seu filho. Nós estamos desenvolvendo com o governo do estado, com a unidade de Copa, o Instituto Nokia e a Nokia para trazer para o estado do Amazonas projetos que sejam importantes, não apenas para a Copa, mas importantes para a continuidade dessa cidade que é tão importante para todos nós. Novos projetos deverão ser apresentados nos setores de aeroportos e segurança. Ainda nesta edição, a ginástica rítmica se rende ao boi-bombá. Já no próximo bloco, a cultura hip-hop no cotidiano de comunidades da capital. A gente volta já. A cultura hip-hop vem conquistando jovens de Manaus. E neste fim de semana, eles se reúnem para participar da primeira edição do Campeonato Hip-Hop Periferia. A competição é no sistema de batalha, ou seja, um grupo desafia o outro. E os jurados têm a difícil tarefa de escolher a melhor performance da dança. São quatro categorias. Crump, Popping, Free Step e New Style. Esses jovens moradores dos bairros Morro da Liberdade e Cachoeirinha fazem parte dos grupos Playground e Style Show. Para eles, essa competição é uma forma de valorizar a cultura hip-hop. Hip-hop não é uma coisa só discriminada, como o pessoal pensa, de drogas, bebidas e fuma. A gente também tem o nosso projeto evangélico e mostrar através disso, através desse evento dia 11 que vai estar acontecendo. Que a gente possa ter o conhecimento geral, não só pelo movimento hip-hop, mas só pelo movimento em geral da cultura amazonense e pelos empresários que possam ter junto com a gente nesse evento. E os jovens professores fazem questão de destacar que o hip-hop, além de uma manifestação cultural, é um instrumento eficaz no resgate e na inclusão social de jovens e adolescentes. O nosso trabalho social é bem voltado mesmo às pessoas jovens que são dependentes de drogas, jovens que têm situação familiar meio baixa, não têm o apoio dos pais, inclusive na dança. Mostrar que é um talento que pode ser demonstrado não só através disso, que o povo pensa de drogas e tal, mas um talento bem repleto mesmo, bem limpo. O hip-hop é o resultado de um movimento cultural iniciado nos anos 60 nos Estados Unidos e composto por quatro pilares, o rap, participação do DJ, dança e o grafite. E se você quiser conferir a performance dessa turma, o campeonato acontece na quadra da Escola Estadual Magalhães Cordeiro, no bairro Amazonino Mendes, na Zona Leste de Manaus, sábado e domingo, de meio-dia às nove da noite. A entrada custa três reais. Veja depois do intervalo, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica e as atletas se rendem ao toque do Boi Bumbá. É só em instantes. As atletas que participam do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica deram uma pausa na atenção das apresentações para conhecer um pouquinho o 2 para lá e 2 para cá. O Boi Bumbá de Imparintins invadiu a cena na abertura oficial da competição. Concentração e foco Qualquer falha pode ser fatal na hora do campeonato. O cuidado e a sutileza são essenciais para uma boa apresentação. Para as ginastas amazonenses, a tensão pode até ser menor com o apoio da torcida Manauara, que acompanha as apresentações de pertinho. É muito bom porque a gente se sente melhor, porque tem mais torcida e a gente se sente mais segura. Mas não é torcida que ganha campeonato, não. O esforço das atletas é que vai dizer quem vai estar no lugar mais alto do pódio. Mas enquanto a grande final não chega, que tal mostrar um pouco da cultura regional para os estados visitantes? A elegância e a delicadeza da ginástica rítmica pediram licença do público para dar espaço ao Boi Bumbá de Imparintins. E parece que o pessoal de fora do Amazonas aprovou. Aos poucos, as ginastas de outros estados se envolviam na dança. O dois pra lá e dois pra cá chegou até em quem não sabia muito bem os passos, mas arriscava a se divertir. O ritmo parintinense pegou de jeito todo mundo que estava na arena. E se antes a tensão tomava conta do lugar, agora era o batuque do tambor que dominava o campeonato. Manuela, ginasta do Paraná, não veio só competir e também está aproveitando a viagem. Você acha interessante conhecer a cultura de outro estado quando você faz esse tipo de viagem? Acho sim, que daí cada vez a gente conhece cada vez mais o nosso país. A torcida animada e o Boi Bumbá do Amazonas podem até não ganhar o campeonato, mas com certeza já ganharam o coração das outras ginastas brasileiras. Lembrando que as apresentações acontecem até o dia 11 de novembro na Arena Amadeu Teixeira e a entrada é gratuita. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você uma boa noite, um ótimo fim de semana e na segunda a gente se vê. E aí E aí E aí E aí Obrigado.